Meu nome é Camila, tenho 27 anos e estou lutando contra o câncer de mama. Hoje estou travando essa batalha constante. São dias e dias. Alguns dias eu estou ótima, feliz, com autoestima lá em cima. Outros dias estou com muito medo e uma insegurança enorme. Afinal, sou mãe de dois príncipes lindos. Outros dias.